É, o Atlético-Goianiense não, o Atlético-Goianiense acho que a parte física pode ter pesado um pouco mais. Levantamento, bola mais atrás para o Matheus Peixoto! Gol! Ganhou, fez bem ali o lance. Na sequência, olha só o toque errado para trás, vai pintar o gol! Gol! Entrar na área, autorizado o Léo Gamalho. Doze minutos no centro do gol, está o Bruno Ferreira. Momento importante da partida, vem Léo Gamalho. Olhar fixo para o gol, paradinha! Gol! Espera pela companhia do Arana. Antes, Paulinho, Igor Gomes recebeu, Mariano com o braço aberto, erguido, o Hulk na tabelinha para o Paulinho, ele deslocou! Gol! Ajeitou lá para fazer a cobrança, homens altos do Curitiba na grande área, Fran Sérgio, Kusevich, Henrique, aí vem a bola na primeira trave, no desvio! Gol! Aqui em Itaquera, Juan Oliveira vai para o levantamento, manda a bola aberta na segunda trave, tentativa do desvio sobrou para o Yuri! Em cima da linha e tirou o Aranjil! Gol! Em cima já já o Ricardinho fala, bola invertida para o Matheus Bidu, deixou passar para o Wesley. Leva no bico da grande área, toca de lado, Renato Augusto recebe ele pela meia-esquerda, tenta o lançamento, Juan Oliveira escorou para o meio para o Yuri! Gol! Quando ele lê o Luxemburgo, técnico do Timão e o Corinthians vem de novo para o campo de ataque, o Wesley em velocidade, avança pela esquerda, levou na entrada da área, bateu, golaço! Gol! Pelo aquele setor, o gol sai de lá, nessa jogada do Keno, inteligentemente espera o momento certo para o Keno, ele faz sem chance para o Grêmio, o Grêmio estava com muitas dificuldades, depois o Grêmio foi se reencontrando na marcação e já... O João Pedro está jogando como um segundo atacante por dentro, ele não está se encontrando aí, está ele aqui, apareceu na imagem, está tentando ocupar um espaço que não encontrou ainda, essa é a dificuldade dele. Com a bola vai ver Luiz Suárez para o Bitello para empatar, gol! A prata da casa tenta um passo mais difícil, o Ganso corta, Vila Sante, dá na mesma medida, rouba, vem mais uma vez para o Ferreira, recupera o Grêmio, Ferreira abre para o Fábio, tocou atrás Ferreira, penteou, limpou, bateu, gol! Para essa bola chegar mais para ele dentro da área. E ele está lá na área, o João Magno, Lucas Raulter também, vem a cobrança, Lucas Raulter, gol! O Flamengo não joga bem, mais uma vez. Antes do jogo o Lede falava em cerca de 50 mil aqui, acho que... Acho que é por aí Luiz. Não tem chances, né, Erick? Não, não, tem pelo menos 50 mil aqui. Lucas Moura, trabalhando na entrada da grande área, bateu para o gol! Gol! Salta ali o Jandrei, Pedro concentrado, autoriza o árbitro, é pênalti, Pedro vem para a cobrança, bateu! Gol! É muito bacana essas histórias, porque poucos chegam. Olha o Pochettino, põe por dentro, chega bem, vem a bola por dentro, bateu, Matiuca! Gol! Arbitragem autoriza, Tite na área, vem a bola viajando, Vladimir não saiu! Gol! Impressionante, Jandrei, a evolução do Fortaleza no segundo tempo, né, na maioria das partidas. Coisa completa. Guilherme, Guilherme trabalha a bola à frente para a Pikachu, Pikachu está na área, rolou para trás, para o Caio! Gol! Tinga, numa velocidade, põe a bola na área, tentativa do Pikachu, se joga Vladimir! A bola volta para a Pacheco, pé à esquerda, bateu para o gol, Pacheco! Virou goleada! Tinga, numa velocidade, põe a bola, 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 põe a bola. Legenda por Sônia Ruberti